Boas, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio de Minecraft ADR. É verdade, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódiozinho de Minecraft ADR e vocês podem ver que eu estou num lugar bem diferente do que eu estava no último episódio. No último episódio, eu destruí a Obelisk e matei a Mothra e conseguimos duas scales para a nossa Big Bertha. E depois disso, eu comecei a explorar e a explorar e a caminhar por aí e ver o que é que eu encontrava e o que é que eu não encontrava e etc, etc. E o que é que eu acabei por encontrar? Muita experiência. Espera aí, deixa-me pegar aqui a experiência. Já estou com 64 níveis de experiência. Deixa-me comer aqui um frango. E eu vou-vos mostrar o que é que eu encontrei. Eu encontrei uma dungeon que é meio que um labirinto. Eu já vos vou mostrar como é que é lá por fora. Eu encontrei esta dungeon e decidi explorá-la. Explorá-la para ver o que é que tinha, como é que é e não sei o que mais. E depois acabei por descobrir que há baús mímicos, que são supostamente baús mas afinal são monstros. Depois encontrei algumas armaduras no chão que afinal não são armaduras e são um monstro sim mas que se chama haunted armadura. Uma coisa assim do género. Mas pronto, pessoal. Eu estive à procura. Vi que havia alguns baús. Estive a ver os baús todos e encontrei muita coisa. Eu tenho já três malas que eu estive a fazer por causa de graças ao Obelisk e etc. eu acabei por ganhar algumas coisinhas. Vocês podem ver que eu tenho aqui algumas coisinhas e eu gostava de ter aqui também alguma alguma leather para tentar fazer mais um. Mano, aqui está sempre a spawnar a porcaria do zombie, meu. Caraças. Peraí, deixa-me ver agora. Deixa-me ver se esta tem. Esta tem leather. Olhem só, estas são a quantidade de coisas que nós temos. Eu acho que eu vou deixar estes CDs todos. São fixos e tal, mas eu acho que vou deixá-los. Temos cinco leathers aqui. Eu acho que vou tirá-los para fora. Vou guardar esta nem tag. Vou guardar estas coisas aqui. E vocês podem ver que eu tenho aqui Iridium Shard, pessoal. Iridium Shard. Para que é que serve a Iridium Shard? Iridium Shard serve só e unicamente para se nós usarmos no compressor termos logo de uma vez Iridium Orr. Só assim por acaso. Com nove Iridium Shards. E olhem só quanto é que nós temos. Exatamente dois packs. Mano, este lugar é espetacular. Este lugar é espetacular para nós termos muita coisa. Deixa-me guardar aqui estes CDs. Que eu não quero estes CDs aqui. Eu não quero esta comida. Eu não quero esta pá. Mano, sai daqui. Baza daqui. Vai-te embora. Bichos chatos do caraças. Pronto. Vamos deixar estas coisas aí que eu não vou precisar de nada disso. E o que eu vou fazer é vou guardar a Iridium Shard então aqui dentro. e vou guardar esta Shiny Bubble também porque está-me a ocupar espaço para caraças todas estas coisas. E vou deixar aqui esta matice chestplate e vou deixar a leather aqui fora porque eu vou precisar de fazer mais uma bag assim que eu encontrar mais coisas. Ah! E eu estava aqui parado neste baú porquê? Porque olhem só o que é que estava dentro deste baú. Uma Portal Gun. Eu ainda não a peguei porque eu queria vos mostrar. Temos a Bacon Gun, pessoal. Conseguimos uma Bacon Gun. Finalmente temos uma Portal Gun. Isso é muito bom. Estou muito feliz. Eu não sei se alguém já tem uma Bacon Gun. A mim não me parece que alguém tenha Bacon Gun. Porque podem ver que ela está desligada, né? E eu não sei como é que se dispara. Já não me lembro. Acho que era assim. E assim. Exatamente. Perfeito. Ok. Nós já temos então aqui abertos alguns coisinhos. Vamos então deixar aqui os baús e vamos lá então embora. Mano! Temos uma Bacon Gun! Temos tudo em ordem. Vamos então sair desta Dungeon. Olha aqui um zombie. Vamos matá-lo. Vamos então sair desta Dungeon que já está muito chata. Espera aí. Não foi por esta escada que eu entrei. Mas mesmo assim eu vou sair por ela. Eu preciso blocos. Boa. Parabéns para mim. Deixa-me tirar aqui alguns blocos. Tiro aqui Cobblestone. Ok. Não! A bag não, caraças. Não cai bag. Não é para cair. Pronto. Ok. Vamos lá então aqui para fora para eu vos poder mostrar como é que é por aqui por fora a Dungeon. Olhem só, pessoal. Simplesmente, na verdade foi mesmo por aí que eu entrei. Só que eu quebrei a escada. A escada. Isso foi o que aconteceu. Vamos matar este bicho. Já temos aqui algum carvão. Matei este zombie também. Vamos matar este também. E vamos matar este também. Mano, eu estou com muita coisa. Vocês não fazem ideia. Estou com muita coisa. Só não estou com a quantidade de skills que eu preciso. Que no caso eu devia ter encontrado mais bichos por aqui. Mas eu não estou conseguindo encontrar. Eu não sei por que motivo, razão, circunstância e acontecimento. É que eu não consigo encontrar mais nenhum bicho que me dê skills aqui neste mundo. Este é o mundo onde supostamente deviam estar todos. Tem aqui um survivor. Olá survivor. Precisas de comida? Queres comida? Toma. Não? Pronto. Ok. Vai-te embora. Tchau survivor. Fica bem. Tem aqui termite. Eu não quero termite. Eu quero é red ant. Eu vou ter que ir buscar na minha mala as formigas para poder voltar então para a minha casa. Porque eu não estou a encontrar absolutamente nada que preste aqui. Não tem nenhuma dungeon, mano. É que não tem. Tem a dungeon das abelhas. Que eu encontrei já a Boés. Tem a dungeon de... Já se põe no Boé da Mothras. Já se põe no Boé vezes aqueles dinossauros todos. Temos a dungeon dos Obelisks. Está ali. Olhem só. E só. Não consigo encontrar uma dungeon de... De Nightmares. Não consigo encontrar nenhuma outra dungeon assim. Eu estou a achar Boés estranho isso. Que não haja dungeons nenhumas aqui. Não há. Literalmente não há dungeons aqui. Então o que eu estou a pensar fazer? Eu acho que eu vou para o mundo de Unstable. De Formiga Unstable. Que é para poder finalmente apanhar tudo aquilo que eu precisar. Porque senão estamos lixados. Senão vai ser complicado. Eu acho. Vamos lá então comer aqui uma carne. Espera aí. Deixa-me ver. Está ali. Finalmente caraças. Encontrei uma dungeon de... Foscas. Finalmente dungeon de... Nightmares. Meu. Encontrei dungeon de Nightmares. Caraças. E está bem fácil de entrar. Porque normalmente é bem difícil de entrar por cima. Mas esta está bem fácil de entrar por causa de que tem só sandstone por baixo. Aquela soul sand. Nossa senhora. Já me lixei. Já me lixei. Já me lixei. Nightmares é muito lixado. Nightmares é muito lixado. Eu não vou conseguir matá-lo. Eu não vou conseguir matá-lo. Eu vou ter que comer aqui. Espera. Nightmares são muito lixados pessoal. Nightmares são muito lixados. Eu não sei como é que eu vou fazer para matá-los. Eu acho que eu vou morrer. Até porque a minha armadura está quase gasta. Eu vou dropar já esta armadura. E vou pôr aqui a outra da Matiste. Nightmares são muito complicados. Eu só tenho que conseguir a Nightmare Scale pessoal. Só tenho que conseguir Nightmare Scale. Espera aí. Calma. Vamos tentar entrar aqui. E ver se conseguimos entrar. Espera aí. Vamos lá. Assim. Eu não tenho mais blocos. Então o que eu vou fazer é furar aqui a parede. E entramos aqui tranquilamente. E vamos subir por aqui. Ok. Vamos abrir aqui. Temos aqui um buraco. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Dispara. 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 Eu vou matá-los assim mano. Eu vou matá-los assim. Eu quero saber. Eu vou matar os Nightmares assim. A disparar-lhe flechas. Algum dia eu vou matar algum Nightmare. O que eu vou ter que fazer é entrar que nem maluco. Ver se eu conseguir já matar algum Nightmare. Ver o que é que eu consigo fazer. Roubar os drops. E ir-me embora. É a única forma que eu tenho. É a única forma que eu tenho. E o que eu vou fazer é o seguinte. Espera aí. Ai. Eu estou a levar a bué-da-dano mano. Eu estou a levar a bué-da-dano mano. Espera aí. Calma. 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 Eu tenho que disparar lá para fora. Eu tenho que conseguir disparar lá para fora. Abri. Abri lá. Abri lá ao fundo. Vamos lá. Vamos lá. Entra. 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 Vamos lá. Entra. Sai. Saiam daqui. Saiam daqui filhas da mãe. Saiam daqui filhas da mãe. Saiam daqui filhas da mãe. Venham cá. Venham cá. Venham cá. Deixem-me entrar. Deixem-me entrar. Não consigo entrar. São muitos. São muitos mano. São muitos mano. São muitos mano. São muitos bichos destes mano. Eu não consigo entrar. Tem aqui um do lado também. Não está de querer deixar entrar. Vamos lá quebrar esta porcaria daqui. Deste lado. Vamos lá embora daqui. É a única forma. Única forma. Única forma. Espera. Calma. 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 Vamos furar. Fura. 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 Furei. Eu não sei porque é que eu estou a levar dano. What the fuck. Parem de me atacar. Não. Eu não quero cair. Eu não quero cair. Eu não quero cair. Eu caí. Eu caí. Fufu. 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 São estes bichos aqui mano. Este bicho aqui. Olhem este nightmare aqui. Olhem este nightmare aqui. Vocês querem brincar? Queres brincar nightmare? Queres brincar nightmare? Queres brincar? Queres brincar? Vem cá filha da mãe então. Vem cá filha da mãe. Já tenho a tua scale. Já tenho o scale de nightmare. Perfeito. Perfeito. Pelo menos scale de nightmare eu já tenho. Acabou. Acabou. Agora eu quero ir lá buscar as outras coisas porque eu sei que lá dentro eu vou encontrar coisas de ultimate. O que eu vou fazer é o seguinte. Antes de chegar mais perto eu vou abrir aqui as minhas bags e vou tentar tirar mais algumas coisas de ultimate. Porque está complicado. Mano. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Não venhas por favor. Não venhas. Ok. Temos aqui alguns capacetes de ultimate. Vamos tirar isto para fora. E acho que só isso é que eu tenho de ultimate. Vou ser sincero. E há. Só isso é que eu tenho de ultimate. Pronto. Ok. Vamos lá então por aqui isto. Vamos lá subir por aqui. e ver o que é que conseguimos agora fazer. Temos de arranjar uma forma de entrar nessa porcaria pessoal. Nem que seja por cima. Vai ter de ser por cima então. Se não conseguimos por baixo vamos tentar por cima. Talvez por cima consigamos entrar. Só que nós temos de cair lá dentro e começar a partir de spawners. É a única hipótese que nós temos. É a única hipótese. Deixa-me cá minerar então aqui assim. Espera aí. Vamos minerar aqui assim. Minera. Ah pá. Já estou a levar dano. Já estou a levar dano e não consigo colocar bloco. Já estou a levar dano e não consigo colocar bloco. Isto assim vai ser bem complicado pessoal. Porque os nightmares conseguem atacar de longe. Porque são tão grandes que não cabem lá dentro. E spawner um bicho tão grande que não cabem lá dentro. E eu não me vou conseguir segurar lá. E eu vou levar tanto dano que eu vou ficar sem as armaduras todas. Nossa senhora mano. Assim vai ser muito complicado eu fazer alguma coisa aí. Eu queria fazer. Eu estou com muita vontade de fazer. Eu vou tentar. Que salixe. Eu vou tentar. Só vai. Só vai. Bora lá. Só vai. Pronto. Calma. Calma. Não. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Pronto. Não tem como. Não tem como. Ainda bem. Pelo menos não caí na lava. Pelo menos não caí na lava. Não tem como pessoal. Não tem como entrar. Pelo menos por aí não tem como entrar. Eu vou ter que tentar por baixo. É a única hipótese que eu tenho. Entrar por baixo e esse quer entrar. E esse eu quero entrar. Mano eles empurram mano. Eles empurram. Em vez de me deixarem entrar. Não. Eles estão a me empurrar. Vendo da bosta. Meu Deus do céu. Como é que eles conseguem empurrar tanto? Espera aí. Calma. Vamos lá mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. Temos que tentar mais uma vez. Entra aqui. Pega aqui nas coisas. Pega aqui nas coisas. Ok. Mano. Como é que me empurraram para fora outra vez? Que lixo. Que lixos mano. Que lixos mano. Esses gajos são muito lixos mano. Meu Deus do céu. Nightmares e filhas da mãe mano. Eu vou conseguir meu. Eu vou conseguir. Eu não quero saber. Eu vou conseguir. Espera aí. Como? Como? Como é que eles me empurram? Como é que eles me empurram mano? Olha para isto mano. Olha para isto. Espera aí. Calma. Vamos lá então. Fura isso. Espera. Espera aí. Fura aí. Espera aí. Calma. Calma que tem coisas boas aí meu. Tem muita coisa boa aí. Eu preciso mesmo de conseguir caminhar para lá. Pelo menos mais de um bloco. Eu quero que essa porcaria caia. Será que caiu? Será? Acho que sim. Acho que caiu. Temos Ender Eyes. Ender Eyes. Pronto. Temos aqui alguns Ender Eyes. Esses bichos não nos atacam pessoal. Eles são bons. Eles protegem. São tipo Endermens. Só que não são Endermens a 100%. Estão a ver? Mano. Eu quero arranjar maneira de entrar nessa porcaria. Não olhes para eles. É só não olhar para os olhos deles. Mano. Mano. Porquê mano? Porquê mano? Assim vai ser muito complicado. Eu não vou conseguir entrar pessoal. Eu não vou conseguir entrar. Pelo menos agora eu não consigo entrar. A minha armadura acabou de ser feita. A da Matista mano. Eu vou precisar mesmo de fazer a minha armadura toda do Ultimate. Senão eu estou lixado. Sai daqui. Tu também. Vai-te embora. Filha da mãe. Voltaste-me a fazer cair. Mano. Chato. Bicho chato do caraças. Faz-me olhar também. Tu. Vai-te embora. Cala mãe. Como é que eu faço mano? Olhem a quantidade de baús. Que há ali. Espera aí. Eu tenho que conseguir chegar pelo menos num baú mano. Eu tenho que conseguir chegar num baú. Num baú desses mano. Eu tenho que conseguir abri-lo. Não o quero saber. Se eu conseguir abrir um desses baús. Já vou ficar feliz. Espera aí. Calma. Calma aí. Calma aí. Se eu fizer assim. E agora pegar aqui alguma pedra. Vamos pegar aqui alguma pedra que eu vou precisar. Desta pedra. Assim. Mano. Que episódio é este meu? Que episódio é este? Olhem a quantidade de Nightmares que estão ali mano. Olhem a quantidade de Nightmares que estão ali. Eu vou ter que matá-los assim. Vamos lá ver se eu consigo matar alguns Nightmares assim. A cena é que mesmo que eu os mate pessoal. Mesmo que eu os mate. Eles vão continuar a spawnar. E não vai valer de nada. Não vai valer de nada assim. E eu estou lhe já tirando muita vida. Sim. Estou lhe já tirando muita vida. Só que eu não valo nada. Nightmares são boas complicados. Já matei um ali. E estou a matá-los. Estou a matar vários. Já matei mais um. Já estou quase a matar outro. Estou quase a tirar a vida do outro. O outro está com 30 de vida aí. Olhem só. 27 de vida. Matei mais um. Nossa senhora mano. Eu cheguei só um bocadinho mais perto. Agora não consigo ver o baú. Já estou lixado. Já me estou a lixar todo aqui. Zookeepers. Para que servem os Zookeepers? Zookeepers Shard. Para que servem? Deixa-me cá ver. Será que servem para alguma coisa? Será que eu consigo, tipo, pegar em algum monstro com o Zookeeper? Será que é isso? Ai, filha da mãe. Manos. Caraças, mano. Eu já tenho um dia inteiro aqui. Espera. Já sei o que é que eu vou fazer. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Pessoal, eu consigo entrar. Mas eu não consigo, mano. É muito complicado, mano. É muito complicado, mano. É muito complicado. Eu não consigo fazer seja o que for. Mas eu pelo menos consegui criar uma portal gun lá dentro. Eu consegui abrir a portal gun lá dentro. Então, preparem-se. Vamos comer maçã dourada. Eu estou mesmo praticamente sem armadura. Mas preparem-se porque nós vamos conseguir agora. Eu quase que acabarei já todos os spawners. Mano, eu tive que fazer isto off camera porque pelo amor da santa, né? Pelo amor da santa. Eu morri a 1500 blocos. Só vai. Estamos lá dentro. Estamos aqui dentro. Estamos aqui dentro. Vamos matar estes bichos todos. Vamos matar estes bichos todos. Estamos com maçã. Estamos com maçã dourada. Estamos com maçã dourada. Nós vamos conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Mata tudo. Mata tudo. Mata tudo. Matei mais um, eu acho. Eu acho que matei mais um. Já só temos poucos, mano. Já temos poucos. Porque eu já matei muito Nightmare aqui. Eu já matei muito Nightmare. Olhem só. Morri outra vez. Não faz mal. Não faz mal. Oh, temos uma motra aqui do lado. Fuck. Temos uma motra aqui do lado. Vamos abrir aqui o portal. Vamos lá entrar outra vez. Já estamos aqui. Ah, voltei. Filha da mãe. Morri. Boa. Parabéns para mim. Sou mesmo burro. Olha. Temos aqui coisa para fazer mais coisa. Mais uma bag. Perfeito. Ok, calma. Calma que nós vamos conseguir, pessoal. Calma que nós vamos conseguir. Nós temos é que comer uma maçã dourada. Ok. Equipar agora esta armadura outra vez. Que vai ter de ser. As nossas calças já vão com caraças também. E já temos aqui os Nightmares. Vamos lá. Mata estes bichos. Mata estes bichos. Mata estes bichos. E agora eu estou a sofrer muito dano. Mesmo com maçã dourada. Está muito complicado, mano. A minha armadura está quase gasta, mano. Está muito complicado agora. Está a ser tudo muito complicado. O quê? Tem Nightmare aqui? O que é que está aqui a fazer? Ah! O Nightmare teleportou, filha da mãe! Matei-o. Matei-o. Matei-o no ar. Só vai. Só vai. Consegui matá-lo. Consegui matá-lo. Já temos aqui... Mano, eu já estou com quatro Nightmare Scales. Não está nada mal. Não está nada mal. Não é que eu precise, mas não interessa. Eu tenho que conseguir, mano. Eu tenho que conseguir. Deixa eu ver a minha armadura. Está quase gasta. Ui! 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 É muito lixado. É muito lixado. É muito lixado. Olhem só. Olhem só. Só tem aqui um. Só tem aqui um. E eu preciso de reventar este spawner. Eu preciso de reventar este spawner, mano. Só este spawner. Eu vou continuar a pegar estes Leathers. Porque estas Leathers são importantes. Olha. Já que está aqui um monte de Leathers, vou continuar a pegá-las. É mesmo isso. Pronto. Mano. Nós temos de conseguir, caraças. Tem que haver uma forma. Tem que haver um jeito. Esses baús são bem importantes. Eu preciso de pagar estes baús todos. Preparem-se. 3, 2, 1. Vai. Não há bichos. Não há bichos. O Nightmare foi com caraças. Conseguimos. Conseguimos limpar tudo, mano. Conseguimos. Acabaram os Nightmares, mano. Acabou tudo. Acabou. Limpamos esta bosta. Como é que... Eu acho que foi porque como ficamos longe, o Nightmare desapareceu. Pelo amor de Deus. Conseguimos limpar esta porcaria, pessoal. Olhem só, mano. Olhem só. Overboard. Assim, bem fixe. Bem à toa. Bem rápido. Ui. Ui. Big Hammer. Mais uma coisa para a nossa Big Bertha, mano. Perfeito. Vamos deixar esta Feather. Vamos deixar esta Rotten Flash. Vamos levar esta Glow Stone. Que nós podemos precisar. Deixa-me cá ver. Vou deixar esta Raw Chicken. Essas Jusuki para Shards. Eu não sei até que ponto podem ser úteis. Mas eu vou levar esta Ultimate Sword. Ultimate Sword é sempre importante. Mais uma Big Hammer. Glow Stone Dust. Eu vou deixar as outras porcarias ali. Não quero nada disso. Mais uma Ultimate Sword. Deixa-me ver o que mais é que temos aqui. Não temos nada. Eu já tinha pegado aqui esta Experience Tree Seed. Temos aqui Ultimate Bowls. Perfeito. Ultimate Bowls eu preciso. Ultimate Bowls é bom. Vou deixar esta String. Não faz mal. Eu depois arranjo maneira de termos String. A Flint é a mesma coisa. Deixa-me cá ver se eu tenho alguma coisa que eu possa tirar daqui deste baú. Desta coisa. Para poder guardar mais coisas. Esta pedra. Eu vou arrancar esta pedra daqui. Vou arrancar este CD daqui. E vamos guardar estas duas Ultimates ali. Exatamente. Esta carne. Mano. Eu tenho carne até a dizer chega. Então vamos já tirar esta carne daqui. Vamos guardar o Ultimate Bow. E vamos pegar mais o Ultimate Bow. Big Hammer. Ok. Vamos pegar aqui o... O que é que eu estou a fazer? Vamos pegar aqui mais o Ultimate Bow. Espera. Não tinha mais um Ultimate Bow aqui? Onde é que está o outro? Deixa-me ver. Ah. Está aqui. Ok. Pronto. Está feito. Temos um monte de Ultimate Bowls. Aqui não tem nada. Este baú eu já tinha conseguido abrir. E este tem só uma hoverboard que não vale a pena eu estar a pegar, sinceramente. E acho que está limpo já tudo. Conseguimos, mano. Conseguimos, mano. Eu estou feliz. Eu estou feliz e eu agora quero me ir embora. Eu estou tão feliz que eu só quero me ir embora agora. Que se lixe. Que se lixe tudo. Só quero me ir embora para casa agora. Só quero saber de casa agora. Como é que eu faço para voltar para casa? Eu preciso das formigas agora. Deixa-me cá ver se eu consigo arranjar aqui já as formiguinhas. Rapidamente. Nas minhas bags. Em alguma das bags tem a formiga. Por que é que eu tenho isto aqui, mano? Scrap Meat, mano. Por que é que eu tenho estas coisas aqui? Fire. Para que eu quero este Fire? Este Fire não serve de nada, não é? É, não serve de nada. Tira este Fire fora. Não quero nada disso. Vou guardar estes Big Hammers ali. Esta potato. Não quero nada desta potato. Vamos atirar fora. Vamos guardar esta porcaria. Está certo. Pronto. Vamos lá ver. Deixa-me tirar este aqui. Vamos guardar isto aqui. Mano. Ah. Estava a ver, caraças. Que não havia. Ok. Pronto. Vamos lá então pegar aqui na nossa coisinha. E vamos lá então já plantar aqui as Red Ant Nests. E vamos lá esperar que elas spawnem para podermos ir embora de uma vez. Que eu já estou farto de estar aqui. Eu estou farto de estar neste mundo. Pelo menos por enquanto. Eu só quero ir embora. Eu só me quero ir embora. Vai. Spawnem, por favor. Formigas. Spawnem. Vai. Eu vou olhar para trás. Eu vou olhar de costas. Vou ficar de costas. E agora vou ficar de frente. Pronto. Exatamente. Já temos ali a formiga. Já está aqui a nossa formiga vermelha. Exatamente. Vamos dropar esta dirt. Exato. Já. Vamos embora. Casinha. Acabou. Estamos em casa. Ai. Ai. Eu estou numa ilha no meio do nada. E agora? Eu vou ter que me matar agora? É isso? É isso que eu vou ter que fazer? Matar-me? Obrigado. Eu estou muito longe. Mas pronto, pessoal. Eu acho que eu vou finalizar o episódio por aqui. Eu vou ter que me organizar agora em tudo. Eu tenho que pôr tudo bonito em casa. O próximo episódio vai ter que ser um episódio já de construção. Para ser uma coisa mais calma e tal. E vamos ver o que é que nós temos guardado. Pessoal, espero que vocês se tenham divertido com este episódio e tenham gostado. Foi um episódio só a tentar lutar contra a porcaria dos Nightmares. Foi complicado. A próxima dimensão que nós vamos vai ser a dimensão dos Downstable. Que lá nós vamos conseguir encontrar muitos monstros para termos bastante scales para poder fazer a nossa Big Bertha. E vamos conseguir também a Royal Guardian lá. Então, preparem-se porque a aventura vai continuar muito, muito agressiva. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. E não se esqueçam que ainda continua o desafio aberto. Se este vídeo chegar a 20 mil likes, o próximo episódio será de uma hora especial. Tá? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem!